E aí galera, beleza? Aqui o MpLF Janube aqui Traz mais vídeo pra vocês Coffee 2 Black Ops 2 Multiplay Uma chansarinha aqui Eu não gosto nem dessas duas telas Que tal? Vamos lá né Não vou jogar de 12 não Porque Minha conexão tá bugada Você tem permissão de contato Mas que eu morro ali mano Nossa Otário Ixi, cadê os caras? Mentira mano Oxe, o cara não morre mano Fumei no coco O cara passou aqui Eu nem vi mano Que otário Carrega 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 Oxe Ah mano Mentira da porra mano Acredito que não marcou Só agora Calma aí cachorro Carrega 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 Oxe Oxe Vou ficar parada aqui embaixo mano Esse cara não morre não, mano Será que ele é rock? Cadê ele? Vai ficar minha cara É não, eu que sou ruim mesmo Isso aí é o arrombado Olha, naipada no cu Opa Mentira, mano De novo, velho Morre pra esse cara Vai passar aqui Errei o arrombado Morreu, filho da puta E morreu, fui eu Que bug foi aquele Os caras saindo e entrando, mano Tá bom, galera 18 barra 15 Uma internet variante Que é tudo brasileiro Se for sem gringa Até entendi O mestre do prestígio E aí E aí E aí E aí Essa tela aí É complicado Essa barra aqui, ó Engana, hein Internet Vamos lá Ah, mano Olha o que arrombado Nossa senhora Olha o lag, mano Coloca a cara de novo aí, otário Estamos vencendo esta luta Perdemos o controle Mano Mano Você deixa essa sala aqui, pessoal Pra ver se é Não é possível, mano Mais express Boa tela Nossa, é pior Minha conexão Beleza, né Vamos, vamos Estamos querendo esta luta Deixa comigo Atira agora Tomamos a liderança Ameaça e eliminaça Matificada, mano Esse maluco joga, hein, mano Não é possível Tinha olhado pra onde tinha visto ninguém, mano Aventura 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 Vem, né Ameaça e eliminada Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Meu otário É da puta de Amanda Que maluco arrombado Tem gringo na estrada Se tivesse virado tinha conseguido matar ela Não sei se é um viado Maravilha Calma Mandinha, calma Conexão maravilhosa, como sempre Olha, que desgrama Que munição Que munição Antibala só Sai daí o otário Ixi Dá a cara aqui Sai daí Tá bom, levei um pelo menos O arrombado Dá licença, mano Aí, trouxe Sem cobertura Sem munição Entra aí o arrombadinho Estamos vencendo Esta luta Estamos vencendo esta luta E aí Recarregar inserção Tática Granada Nossa, que cabaço Eu sou, mano Tem cara aqui embaixo Nossa Que lindo Bem na cabeça Uma missão completa Desempenho firme Então é isso aí Então é isso aí, galera Se gostou Não se esqueça de deixar o like Se não for, se inscreva no canal, beleza? Valeu, falou Tchau